Aqui do nosso copo da felicidade. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinho se o nosso vídeo já se inicia. Então a gente inicia um creme de chocolate branco maravilhoso. Eu já tenho na panela aqui uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres bem cheias aqui de leite em pó, que eu vou misturar bem esses daqui primeiro. Serve também para recheio de bolo. Feito isso pessoal, 200 ml de leite com duas colheres de sopa de amido de milho. O chocolate branco ele vai entrar depois que o nosso creme já estiver bem grossinho. Pronto aqui, é só ligar o fogão. E eu continuo mexendo, a hora que ele engrossar eu vou mostrar para vocês e coloco 200 gramas de chocolate. Aqui nesse ponto pessoal, começou a engrossar aqui, eu venho com 200 gramas de chocolate branco. É chocolate que eu estou utilizando aqui na minha receita, não é cobertura. E agora aqui eu deixo terminando aqui de engrossar aqui o nosso creme. Volto mostrando, então. O ponto já está pronto aqui o nosso creme, ele fica bem, não fica tão grosso, porque ele vai ficar um creme bem delicioso. Então já posso transferir. Bom, eu já transferi, agora é só um plástico filme aqui. E agora a gente vai fazer o do chocolate. Aqui na panela eu já tenho uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. 395 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. E aqui eu tenho, deixa eu mexer aqui antes, né, de colocar. Eu vou colocar também aí 200 ml de leite com duas colheres de sopa de amido. E o nosso chocolate vai entrar depois aqui na nossa receita. Então mexendo aqui. Pronto aqui o leite. Pessoal, é muito importante a gente mexer sem parar aqui o recheio. Então assim que engrossar aqui, eu já volto aqui mostrando pra vocês e acrescentando também o chocolate. O ponto que já engrossou aqui, pessoal, colocando o chocolate e mexendo aqui sem parar a derreter o chocolate. Deixar o nosso creme uma verdadeira delícia. Continuo mexendo aqui. E volto mostrando que ele já tá pronto. O chocolate que eu utilizei foi 200 gramas de chocolate ao leite. Mas pode ser um meio amargo, aquilo que vocês gostarem aí. Um plástico filme aqui. Pra esfriar e não juntar aquela película. E a gente volta montando nossas vidas. E olha aí, pessoal, dando continuidade com os cremes frios. Eu já coloquei na manga de confeitar com o bico perlé. E fiz um creminho também delicioso que eu vou deixar pra vocês como que eu fiz. E vamos montar aqui o copo da felicidade Daniela Boulos. Então, bora lá. Eu não vou utilizar essa parte. Tem gente que gosta de utilizar, colocar mais alguma coisinha. O meu não vai. Então, vamos começar a montar. Porque, pessoal, é um copo grande. Esse aqui é de 500 ml que a gente vai montar. Aquele creminho que a gente fez de chocolate. Vamos aqui no fundo, aqui com ele. Tá aqui. Sim. Um creme delicioso de chocolate. A gente colocou aqui no fundo. E aqui. Vamos com ele. Os browns que eu deixo pra vocês aí. Que eu já fiz ontem aí no canal. Eu cortei esse meio grandinho. Porque você já viu, né? Então, ficou muito bom. Pessoal, não vou fazer pra vendas, não. Já vou adiantando vocês. Esse aqui eu estou fazendo montando pro canal. E pra gente aqui se deliciar com esses dals. Deliciar aqui, ó. O nosso creminho branco também. E olha que lindo que ele ficou aqui, ó. Preenchendo aqui. Sim. E vamos de morangos. Nesse daqui. E vamos com morangos. Pessoal, um copo desse aqui. O valor fica entre 27 e 25 reais, tá? Que é um copo grande. Vamos apertando assim. E vamos de novo com um pouquinho mais aqui do creminho de chocolate. Ai, sim, né? Vamos de brownie de novo aqui. A montagem aí é feitinha do jeitinho que vocês quiserem. Hum, ai, olha que tentação. Realmente fica aí o pote da felicidade mesmo. Não tem jeito. Aqui. Mais um pouquinho do nosso creminho branco. A gente vai com morangos aqui novamente. Morangos picadinhos. Os morangos que eu lavei e piquei, você pode colocar maior. Eu optei, assim, pra deixar eles menorzinhos. E pra essa delícia de cobertura, derretei 100 gramas de chocolate branco. Acrescentei 100 gramas também de creme de leite. Deixei esfriar e bati com 200 ml de chantilly. Virou uma delícia. A gente vai cobrir aqui, ó. Ah, deixa eu colocar aqui chocolateinhos pra enfeitar aqui, ó. Hum, sim. E eles aqui pra completar aqui o nosso pote da felicidade, né? E a tampinha também, né? Vamos encaixá-la aqui. Hum, está pronto aí. Mostrando pra vocês. E olha as camadas deliciosas aí. Nosso pote da felicidade. Sabor morango. E olha aí, pessoal. E vamos com outro copo. Vamos começar. Vamos fazer o mesmo modelinho lá. Só que a gente vai fazer de frutas. Aqui de uvas verdes, esse. Começando aqui com o chocolate. Vamos de novo com o brownie aqui. Ai, aquele brownie delicioso. Super molhadinho. Eu dei uma cortadinha neles um pouquinho menor, porque estavam maiorzinhos, né? Tá bom? Vou colocar aqui no nosso... No nosso copo da felicidade, né? Hum! Vamos aqui também com o branco. Um pouquinho mais de creminho branco aqui. Pronto. E nesse aqui, pessoal, uvas. Aqui, ó. Vou colocar as uvas inteiras mesmo. Um pouquinho mais de creminho branco aqui. Novamente. Sim. Essa tentação aqui de brownie de novo, porque fica muito bom. É uma combinação deliciosa. O nosso creminho branco, de novo, entrando em ação aqui. No capricho. E agora aqui, as uvas novamente aqui. Hum, sim. E agora aqui, aquela cobertura aí. E aqui, vamos também de chocolatinho. Ficadinho. E uvas. Aqui, para finalizar. Esse daqui. E o nosso copo da felicidade. Esse aqui, com a mistura de uvas verdes. Está prontinho aí, para você. Pessoal, vamos montar mais um. E agora, vamos montar aqui, no Kinder Bueno. Pessoal, esse recheio que eu fiz. É um chocolate branco e um chocolate ao leite. Mas pode ser meio amargo, tudo. Eu fiz tudo na mesma base, que dá para você estar variando os sabores e ficar cada um de um jeito mais delicioso que o outro, tá? Então, bora lá. Porque a gente começa também com o chocolate, o creminho de chocolate. A gente vai de brownie. Vamos de chocolate branquinho. Sim, no capricho. Ai, e vamos aqui rechear com ele também. E aqui, pessoal, Kinder Bueno. Eu dou uma picadinha e resolvi não colocar ele inteiro, né? Eu achei que ia ficar meio... Não que não ia ficar bom, né? Que é uma delícia, né? Mas, vamos lá. Aqui, novamente, com o nosso chocolatinho aqui. Aqui, eu vou de brownie de novo. Aqui, eu vou de brownie de novo. Vai com o restante aqui do nosso Kinder Bueno, todo picadinho. Aquela delícia de cobertura, para fechar. Aqui, para fechar a delícia. E olha aí, pessoal. Vou mostrar para vocês aí. Dessa delícia aqui, pessoal. O resultado aí do nosso copo da felicidade. A base, eu fiz chocolate branco e chocolate ao leite. E fiz as variações com morango, Kinder Bueno e uvas verdes. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí